E aí galera, beleza? Esse vai ser o vídeo mais polêmico desse canal, tenho certeza, porque eu vou falar justamente o que está no título aí. Não compre carro nem imóvel. E eu vou dizer por que eu não compro carro nem imóvel. Bom, antes de começar então, eu vou pedir que todo mundo pede, por favor, dê joinha nesse vídeo, comente se você gostou e se inscreva no canal e me ajude então a chegar esse ano a 10 mil inscritos aqui no canal, tá ok? Esse canal não é patrocinado por nenhum banco, nem corretora, então se você viu alguém escrevendo isso aí nos comentários, é mentira, porque até esse momento, até esse vídeo, em 12 de março de 2019, não é patrocinado, tá ok? Bom, vamos falar então sobre carro. Por que eu não tenho carro? Porque simplesmente eu fiz as contas e não compensa ter carro. E eu acho que isso as pessoas não fazem. Então, quando elas vão comprar um carro, por exemplo, elas só enxergam, a princípio, o financiamento. Quanto elas vão pagar por mês. Então, se a prestação, por exemplo, é R$ 500, elas pensam, nossa, eu tenho R$ 500 no meu orçamento, eu vou comprar um carro, então por que dá? Mas elas se esquecem que tem seguro, que tem IPVA, manutenção e combustível. Seguro, você pode até escolher não ter. Manutenção, carro novo, talvez nem tenha por um tempo, mas combustível é impossível andar sem, pelo menos até hoje. Então, se você comprou um carro de R$ 500, a prestação de R$ 500, isso vai significar pelo menos o dobro com todos os custos ali divididos no ano. Seguro, que vai custar perto de R$ 2.000, o IPVA, que eu não faço ideia, para cada carro é um valor ali. Combustível, pelo menos R$ 300 por mês, se você mora em uma cidade grande. E manutenção, se não for um carro zero. Então, no meu caso, por exemplo, eu gasto R$ 160 para ir para o trabalho todos os dias, no mês. Então, eu fiz um cálculo aqui, e se eu gastasse a mesma distância todos os dias com o carro que eu poderia comprar, foi bem realista nessa análise aqui, eu ia gastar cerca de R$ 260 por mês com combustível. Já significou R$ 100 a mais. Na verdade, é mais que R$ 260, R$ 269 e uns quebrados. Então, eu iria gastar R$ 100 a mais. Tá bom, R$ 100 a mais, tendo um carro, não seria uma coisa tão ruim assim. Mas, não é só combustível, meu amigo. Eu teria que pagar um seguro, então, que ia custar cerca de R$ 2.000 no ano. Se eu fosse dividir isso, então, ficaria cerca de R$ 180 por mês. Então, mais R$ 180 ali nessa conta. E IPVA também, sei lá, uns R$ 500 de IPVA, por aí. E uma eventual manutenção. Então, eu iria gastar pelo menos, pelo menos, R$ 500 a mais do que eu gasto hoje em dia. Então, não compensa. Uma frase que você tem que colocar na sua cabeça é que, hoje em dia, faz muito mais sentido pagar pelo uso do que pela posse de um bem como esse, por exemplo, um carro. Então, eu te convido a fazer um pensamento, fazer um cálculo, realmente, se vale a pena. Eu sei que um carro traz muito conforto. Se você anda de ônibus, como eu, você sabe que é um problema andar de ônibus. É apertado, é perigoso, é estressante. E, pensando nisso, o momento que eu mais penso em ter um carro é quando eu entro no ônibus mesmo. Mas, a grana que eu economizo é absurda. Ou a grana que eu deixo de gastar é absurda. R$ 500 por mês, gente, é muita grana pra mim, sabe? Então, todo ano, isso daria exatamente R$ 6.000. E eu fico imaginando que eu poderia comprar R$ 6.000 em ações, ou colocar no Tesouro IPCA da vida, ou coisa assim. E, já lembrando que eu não acho que você seja burro se você comprou um carro, não, tá? Não penso isso de você. Mas, você deveria pensar um pouco se vale a pena mesmo. Mas, sendo mais realista ainda, eu gasto só R$ 160 com o transporte? Claro que não. Quando eu vou sair, então, à noite, ou vou na casa de alguém e tal, eu gasto um pouco mais com o transporte, com o carro, né? Com R$ 99 e Uber. Então, olhando minha planilha aqui, no ano passado, eu gastei exatamente R$ 67,00 com o Uber. Isso que eu gastei. E foi muito, hein? Porque, geralmente, as distâncias que eu percorro são de R$ 12,00, R$ 13,00 por aí. Como eu viajei, né? Então, como eu viajei, eu tive que gastar um pouco mais chegando ali na rodoviária, indo pra casa da minha mãe e tal. Então, eu gastei um pouco mais com isso. Mas, geralmente, fica na casa dos R$ 50,00 ali, que eu gasto com o Uber e R$ 99,00 por mês. Todo mês eu gasto, todo mês eu uso. Então, vamos arredondar aqui, então, já que é R$ 160,00 que eu trabalho. Vamos colocar aí uns R$ 50,00 a mais, então. Cerca de R$ 210,00 a R$ 220,00 por mês que eu gasto com o transporte, tá? Mais ou menos isso que eu gasto. Se eu tivesse um carro, então, seriam pelo menos R$ 600,00 por mês, se eu pegasse todos os custos e dividisse por mês ali. Então, R$ 400,00 a mais, então é uma baita economia que eu faço. E não me faz falta nenhuma ter carro, né? Eu entendo o conforto que é, mas quando eu quero conforto mesmo, hoje eu tenho o Uber e o 99 que fazem uma grande diferença na minha vida. Então, tá tranquilo. Agora, sobre imóvel, isso é mais polêmico, né? Não adianta você brigar comigo e falar que é uma vantagem imensa ter um imóvel. Tem, para algumas partes, é uma vantagem e em outras partes, é uma tremenda bobagem comprar um imóvel. Como, por exemplo, se você financiou o seu imóvel, você perdeu o dinheiro. Sem conversa, sem argumento, tá? Não me venha colocar aí nos comentários, como eu falei nesse vídeo aqui, ó. Tem esse vídeo aqui em que eu falei sobre comprar imóvel, se era burrice ou não comprar um imóvel. E as pessoas argumentaram, não, mas eu tive o subsídio da caixa, então, os meus juros foram embora. Meu amigo, não seja bobinho, não seja leviano. Esse subsídio foi dado mesmo, mas você perdeu o dinheiro financiando o seu imóvel. Não existe financiamento de imóvel de 30 anos sem juros, tá? Eu já vi gente falando para mim, pessoalmente, que a caixa não cobra juros. Cara, o que é isso? É impossível. Por que um banco iria financiar um imóvel para você por 30 anos sem ganhar nada com isso? Cara, pelo menos uma casa a mais você pagou para a caixa. Uma casa a mais. E outra coisa, por favor, também tire essa vantagem que você acha que tem de pagar uma prestação decrescente para a caixa. Isso aí é o famoso engana-bombo. Como é que isso é feito? Então, eu comprei, por exemplo, uma casa de 100 mil. Não comprei, só um exemplo. Peguei uma casa de 100 mil e financei pela caixa. E a caixa, então, foi e pegou os juros que ela vai me cobrar. Na verdade, eu vou pagar 200 mil em 30 anos. Ela pegou todo esse dinheiro que eu iria pagar e fez uma conta e dividiu essas prestações. Ela pré-estabeleceu as prestações dessa casa. Então, essas prestações foram decrescentes. Aí você fala, não, realmente está diminuindo, Flávio. Está diminuindo. Olha, está diminuindo sim. Isso é um jogo, é um joguinho para você pagar. É como se eu te vendesse uma televisão de 2 mil reais e falasse para você, olha, eu vou dividir então essa televisão para você em 12 vezes, tá bom? Beleza, ótimo, mas vai ter juros. Ah, tudo bem. Mas a vantagem para você é que as prestações são decrescentes. Você fala, nossa, sério? Vai diminuindo, vai diminuindo. Então, no primeiro mês, eu vou cobrar de você, então, 245. No segundo, 230. Na terceira, então, 220. Você é super felizão. Nossa, me escreveu, eu ia pagar só 210. E você está me dando juros do mesmo jeito, sabe? Eu só fiz parecer mais fácil para você. Então, a tabela saque, ela parece mais fácil, mas ela enganou você. Você foi bobinho, meu amigo. Então, você vai pagar, comprou uma casa, vai pagar duas. Sem conversa. Aí, tem outros argumentos que usam comigo. Não, Flávio, mas você está morando de aluguel. Eu realmente moro de aluguel. Todo mês, um cara vai lá te cobrar aluguel. Realmente, mas eu não vejo muito problema nisso. Ele tem que cobrar mesmo, a casa é dele. E eu sempre pago em dia, nunca trazei. Moro nessa casa aqui, onde eu estou hoje, há mais de cinco anos. Nunca trazei nenhuma vez o aluguel. Mesmo quando, naquela época que eu comecei a educação financeira e tal, nunca trazei. Então, não é problema para você que é correto, para você que é organizado financeiramente, ser cobrado do aluguel. Ele tem que cobrar. Ele vai na sua casa, você entrega o dinheiro e acabou. Mas, tem outros problemas de morar de aluguel. Você pode ser convidado a se retirar da sua casa a qualquer momento. Se o cara me ligar aqui agora e falar, Flávio, eu quero a casa aí no mês que vem. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que sair. E isso, realmente, é um problemaço. Você vai ter que procurar outra casa, ir rápido, vai ter que se mudar, pagar mudança. Meu, não tem conversa. A casa é dele e pronto. Então, esse é um problema, realmente. Você que, então, financiou sua casa, você vai ficar nela para sempre. Pagou as prestações lá, certinho, em dia, acabou, meu amigo. Ninguém vai te cobrar nada. A caixa não vai todo mês na sua casa te cobrar. Ela vai mandar um boleto pelo... Você tem os boletos já no seu internet banking, ou vai lá na agência pegar. E acabou. Tem essa toda a sua vantagem. Mas, você que mora de aluguel, pense bem se você deveria financiar um imóvel. O meu, por exemplo, se eu quiser financiar um imóvel que eu posso, que eu tenho condições, eu vou pagar mil reais a mais. Mil reais a mais do que eu pago hoje em dia no aluguel. Então, eu pego essa diferença e invisto. Então, daqui 30 anos, por exemplo, eu vou ter muito mais dinheiro do que eu teria se eu tivesse pago só uma casa. Depois de 30 anos, você vai ter uma casinha, você que financiou. Ou o seu apartamento. Ótimo. Ele pode até valer mais depois desses 30 anos. Mas, quem financiou, quem investiu dinheiro em vez de comprar a casa, vai ter muito mais que você. Então, eu poderia ter 250 reais, um imóvel de 250 reais, se eu tivesse escolhido financiar. E se eu investir a diferença do meu aluguel para o financiamento, se eu realmente investir, eu posso ter mais de um milhão de reais depois de 30 anos. É mais mesmo. Se fosse mil reais, poderia ter um milhão e duzentos mil, um milhão e trezentos mil. E eu compraria duas, três casas dessa tranquilamente. E como até lá, provavelmente eu vou ter mais dinheiro porque eu investi em outras coisas também, porque são 30 anos, não é um ano nem cinco anos, são 30 anos. É muito tempo, gente. Eu vou ter uma grana tão boa que eu posso comprar um imóvel que eu sonhei, ou simplesmente continuar morando de aluguel, tendo uma renda mensal magnífica, além da minha aposentadoria e outros investimentos. Então, provavelmente você que escolheu viver assim, investindo, morando de aluguel, uma coisa mais simples, vai ter um futuro muito melhor de quem escolheu ter uma prestação de 30 anos para pagar. E tem gente que fica absurdamente feliz por ter conseguido um financiamento na Caixa Econômica Federal e um subsídio de 17 mil, que é outro pequeno engana-bobo do governo. Então, assim, não quero desrespeitar você que comprou um imóvel, não acho que foi burrice, você tem seus motivos, talvez tenha sido o seu sonho comprar um imóvel, financiar e tal, mas não é o meu, isso não é o meu sonho, meu sonho é realmente ter uma independência financeira e um dia não escolher mais trabalhar ou simplesmente viver com uma aposentadoria muito acima da média, onde eu posso viajar, ter um excelente plano de saúde e viver bem. E não também, não aceito esse argumentinho de que, ah, talvez nem esteja vivo. Isso é um argumento de pessoas que estão inventando desculpa para tomar um rumo na vida e uma atitude para economizar e investir, tá ok? Então é isso, não se sinta ofendido em você que comprou um carro e um imóvel, não acho que você seja burro, só estou te convidando aqui a fazer uma reflexão se isso realmente é uma tremenda vantagem, nós temos no Brasil essa cultura e eu não acho que isso seja tão bom assim, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima!